Sejam bem-vindos a cidade do paraíso, sejam todos bem-vindos a Paraisópolis. Estamos no sul de Minas, precisamos buscar as raízes desse evento, é preciso voltar a 1969, olhar para a Argentina, para Mendoza, exatamente para a Punta de Vacas, pertinho do Chile, um lugar afastado da cidade, até porque a ditadura proibia qualquer ato público na cidade, e Silo não propõe ali nenhum ato político, não sugere nenhum partido, nenhuma nova religião, nenhuma busca científica, ou algumas formas de justiça dos tribunais. Silo propõe a experiência humana do encontro e da meditação, encontro de um ser humano com outro ser humano, encontro de amor, buscado no fundo do coração de cada um, e o encontro da sabedoria, buscado na profundidade da consciência. Silo propõe a experiência da alegria do encontro, a experiência da paz compartilhada, da cura de nosso sufrimiento, da nossa dor, da nossa tristeza e do nosso temor. Mostra que, além do nosso individualismo, além da nossa mente e do nosso próprio corpo, essa violência do mundo, contamina as nossas relações e o próprio meio em que vivemos. Silo propõe a meditação e a elevação dos nossos desejos. Silo propõe a meditação e a elevação dos nossos desejos. É exatamente para isso que estamos hoje aqui. É exatamente para isso que estamos hoje aqui. E agora, inaugurando essa sala de meditação, Já resumindo, um parque de escudo e reflexão, um pouco afastado da cidade, para podermos meditar sobre o mundo que temos e o que queremos. para tomarmos consciência de quem somos e como estamos construindo nossas vidas e nossas relações. E como estamos construindo nossas vidas e nossas relações. Silo propõe a esperança, a alegria, o amor, a elevação do coração e do espírito. E também, claro, do nosso corpo, de nossa saúde e de nossa vida. Paz, força e alegria! Paz, força e alegria! Paz, força e alegria! Aplausos! 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 Obrigada.